de não usar muito tempo. Para os novinhos, o Doc foi o nosso Pix por muitos anos, viu? Uma que demorava uns dois dias para o dinheiro cair na conta, era uma das características dele, e outra tinha que ter um monte de informações para fazer a operação. O cliente hoje quer, claro, rapidez, praticidade e segurança. Vamos conferir na reportagem? Não é surpresa para ninguém. Falou em transferir dinheiro para a conta de uma pessoa, logo vem à cabeça. Pix. O que você usa? Geralmente é o tal do Pix, né? Pix. O Pix ganhou a preferência dos brasileiros. Foram mais de 17 bilhões de operações na modalidade só no primeiro semestre de 2023. E em todo o ano passado, o crescimento passou de 50%, com mais de 16 trilhões de reais movimentados. E toda essa adesão ao Pix fez com que algumas modalidades caíssem em desuso. Por isso, a partir desta segunda-feira, algumas delas deixam de ser oferecidas pelos bancos. Uma delas é a transferência especial de crédito, chamada TEC, pela qual empresas podem pagar benefícios a funcionários. E a outra, o DOC, o documento de ordem de crédito, que teve apenas 18 milhões de operações nos primeiros seis meses de 2023. A mudança vale tanto para pessoas físicas quanto jurídicas. Já fez DOC? Não. Sabe o que é? Não sei. Que já ouviram falar, já fizeram? Não, já, mas há muitos anos atrás. Você conhece o DOC? Conheço. Já usou? Nunca. E o DOC, você lembra quando foi a última vez que você usou? Não, não me lembro. Já faz tempo, bastante tempo. Ambas as modalidades deixam de ser oferecidas às 10 horas da noite do dia 15 de janeiro. No caso do DOC, ainda vai ser possível deixar agendamentos feitos até o dia 29 de fevereiro. E está sabendo que o DOC vai acabar? Já, fiquei sabendo ontem. É. Mas para mim não vai influenciar nada não, porque o PIC está aí para resolver os problemas. Nessa modernização do sistema bancário, o Open Finance, ou sistema financeiro aberto, tem ganho destaque. Você tem diferenças de serviços que são prestados. Então, por exemplo, algumas instituições financeiras, elas são focadas em agilizar pagamentos para microempreendedores, para empresas. Então, elas se encarregam de melhorar a experiência, digamos, de relação da empresa com o cliente no pagamento. Então, gera QR Code, faz a contabilização, né? Esses novos bancos digitais trabalham muito com isso, né? No sentido de facilitar, te dar comodidade e, principalmente, você não perder o controle disso, né? Antigamente, vamos colocar de novo um exemplo. É bom comparar. Você tinha lá um contrato de emissão de boletos, mas daí o boleto era pago, esperavam lá 48 horas para serem recebidos, e aí você tinha que ficar conferindo se entraram ou não os códigos. Hoje, não. Então, vai aparecer imediatamente e você pode monitorar. Esse é um dos exemplos dessas empresas novas que atuam dentro desse mercado. E a ideia tem sido bem recebida, em especial, entre os jovens. Eu acho que se tornou tudo muito mais rápido. Inclusive, eu uso contas digitais para receber. Eu recebo em dólar, então, fica muito mais fácil para mim. Eu utilizo o Wise, então, por exemplo, para abrir uma conta internacional, eu abri com um banco digital, né? Então, eu acredito que ficou tudo mais fácil, sim. Não precisa ir em agência. É, não precisa ir em agência. Eu acho que a última vez que eu fui em agência foi para abrir uma conta, sei lá, uns seis anos atrás? O que a gente pode imaginar para o futuro é sempre uma solução mais fácil, mais simples de compreender e mais efetiva para o usuário. Eu acho que a gente pode dizer que, principalmente, essas inovações, elas são voltadas para o cliente, no final das contas, né? Que ele se sinta confortável na escolha. Então, eu imagino que o cenário futuro, ele é favorável justamente para o usuário, para ele se sentir mais confortável e simples, né? Porque é o tipo de coisa que você não quer ter que se preocupar, mas faz parte da nossa vida e a gente precisa ter principalmente...